Padrão não Tem, tem, tem Tem 5 Tem 5 Passem pra esquerdo, sova Tem 2 de direita, tem 2 de direita Tem 2 de direita, tem 2 de direita Mano, eu treinei muito pra não me mexer nunca mais na minha vida Viper e kill tava lá mano, Shamer sem UFO Fecha o porta no meio, pode ter vatado aqui Pedra, pedra, pedra caiu Pedra véi, trolei Olha ele Tano, eu me mexi agora cara Fede o Watu, véi Eu só vou me mexer agora quando eu estiver muito imerso no jogo, quando eu estiver muito focado no campeonato ou querendo ganhar uma ranked aí eu vou se mexer, mas agora eu vou, toda hora que eu voltar e estiver em live eu vou lembrar mano, estou em live, não se mexe seu filha da p*** aí eu vou ficar parado, tá ligado? BZ entra na sua mente, fã p*** filha da p*** Mas também cara, se eu postasse um clipe matando 5, cada um com uma bala, não ia pegar o tanto de luck que pegou, só pegou por causa que eu fiz merda Vou donar, vou donar Vai ressar, vai ressar, onde está o corpo? Marca Você não acarar os aliados Eu sou um cazador P*** p*** Tenho cara B, tenho cara B Azi Bye Vira